Inicialmente, quando eu fui formado, tinha sido selecionado como um dos alunos que disputariam a bolsa de melhores do ano, fiquei bem impressionado. Eu já tinha perdido minhas esperanças. Inicialmente, eu me dediquei bastante à banca para tentar agabaritar e ganhar outra bolsa oferecida pela EAD Aviação, mas não foi o caso, infelizmente. E quando eu descobri que existia mais uma chance, eu me dediquei ainda mais. E para minha surpresa, ao final eu fui contemplado com essa bolsa por ter ganhado o primeiro lugar. Como o melhor aluno do ano, ela é a EAD Aviação. Com a bolsa em mãos, então, chegou a melhor hora, que é a hora de voar. Comecei minhas pesquisas e descobri uma escola muito boa aqui na minha região, chamada Escola de Aviação Civil PLA. As minhas referências que eu busquei, alguns conhecidos que são da área, elogiaram muito a escola e me indicaram. Então, eu podia vir e começar a voar sem medo nenhum, precisava só vir mesmo e começar. E hoje, já inserido nesse meio da aviação, eu tenho ainda mais certeza dessa minha escolha, que é uma escola de excelência que oferece total suporte para o aluno. Então, uma dica que eu posso dar aí para os próximos alunos, que, assim como eu, às vezes não se prepararam muito bem para ingressar nessa carreira, não tem um suporte financeiro muito firme. Dê o primeiro passo, não importa se é grande ou pequeno, mas se esforce para dar o primeiro passo. E acredite, porque quando você dorme e acorda pensando em uma coisa com um objetivo na sua mente, as coisas começam a conspirar e, aos poucos, você vai se aproximando mais desse seu sonho. Transcrição e Legendas Pedro Negri